Continuando aqui, né? Mesinha dos pirata E onde nunca será Magnata Pronto, para a posteridade E aí, aqui em cima Devagar Certo, tenha cuidado Não, 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 não Eu tô bem Consegui Te encontro lá em cima Como é que é a parola? E se não é o aparelho? Oi Nate, o caminhão da Shoreline ainda tá lá Mais canhões Como na mansão de Tio Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão Que? Sabe, porque ele acabou envenenando É, não foi uma boa Desculpa É, bem ruim Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery Palavra do dia Ostentação E por que ele não matou o Thomas Tio? Ele era tipo o braço direito dele Sim, era exatamente o que ele era Brunos Brunos Oi, brunos Oi, brunos Parece o meu primeiro emprego Tchau, não sei, não Sentiu? Eu tô falando Você trabalhou em um macho-nacho? Foi quando eu dava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era desculpado para nós. Ele era gerente de um macho-nacho. Só olha, ok? E deu buraco aqui, pô. Ué! Ué! É daqui que eu vim! Ué! É daqui que eu vim! Olha, os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver pra onde foram. Helena, dá uma olhada. As pegadas passam por essa porta. Deixa eu ver o meu conceito. Droga! Tá bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho? A não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Eita porra! É. 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 Estrada! Estrada, mano. Estrada, mano. Mano, acho que o negócio do meu som desativou, viu? Vou ter que mexer lá O cara é bem morto, ó Entrando no meu som desativou, certeza Isso mesmo, tá na altura agora Tá ali, mano Espera aí, só que eu tô com medo de bugar Isso aí, mano Tá ali, só que eu tô com medo de bugar Ainda não acabou Estão vindo mais Puta que pariu Não, não Não Não, não Não, não Não, não Merda, droga! Tô vendo eles! Não! Eles foram naquela direção! Me avisa a segurança que eu peguei eles! Nate, ainda não acabou. Estão vindo mais! Meu Deus, mano! Meu Deus, cara! Eu não vou ganhar na escola. Pode começar a rezar! Está indo uma granada! Droga! O que é isso? Continua o sapo. O que é isso? O que é isso? Se o jogo não fosse linear ia ficar perdido toda hora. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está pronta? O que é isso? 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 Descobri Esse lugar não parece um negócio É Olha, pegadas frescas Devem ter ido por aqui Droga Aposto que foram os homens da Nadine Usam qualquer desculpa para detonar dinamite Tem que ser muito ruim para detonar aqui É, eles são muito burros Tive que ficar balançando o controle Para levar a lanterna É, mas é igual nós Tive que não balançar Olá Você trouxe mais filhos? É, é, mas estão no fundo do oceano Eu não vou dizer Opa, opa E espera É, algum tipo de armadilha? Ah, é Mas o Sam e o pessoal conseguiram atravessar É só seguir o rastro deles Tem um barril de explosão ali, olha Só dá um tiro ali Não seria tão ruim se não arranjesse tanto Só não vá na direção contrária das pegadas O quê? A minha preocupação agora é não explodir E relaxar Helena, olha, as pegadas acabam aqui Devem ter conseguido passar antes que desmoronasse Ei, temos que tirar isso aqui do caminho É Droga A gente precisa achar outro caminho Tá ligado, não? Vamos Vamos, vamos, vamos Claro que ele tinha que usar tudo Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco Calma Eu trouxe o póster Trouxe? É claro Pronto Aí, foi mal Um segundo, tá? Já tossiu e apagou o fósforo Olá? Por aqui Au, ah, minha cabeça Por aqui Valeu Ainda bem que veio preparada Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho Que luz romântica, né? Você tem uma ideia engraçada de romântico É, eu tenho É, parece interessante Quer um apoio? Sim Vem Ok Vamos lá Ok Suba Ok Valeu Cuidado com a cabeça É Cuidado Uau Que merda é essa? As mãos que me roubaram Uau O Avery não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto Não gosto desse lugar Nem eu Vou mudar o fora daqui Ei, olha O Avery deixou alguns padíbulos pra trás Patíbulos O que? Mas é patíbulos Tem certeza? Sim Bom, desculpa, senhora Sabe tudo Patíbulos Espera Espera isso Que droga Que droga Tá tudo bem? Oi, mulher Até agora Tudo certo Talvez seja melhor Ficar um pouco pra trás Droga Parabéns É Bom Agora a gente sabe que causou aquela explosão É, dá pra imaginar porque partes da passagem desmoronaram Aí, Nate Achei um atalho Como você sabe que é um atalho? Tô tentando ser otimista aqui Não, tá certo Parabéns Ah, tem aqui Jesus Mais partes humanas Nossa, eu acabei de dizer Pelo amor de Deus Deve ser muito bom respirar isso Nate, você tá bem? Bem, tô Bem Queria ter trazido o protetor de ouvido Eu tô gritando? Nate, cuidado Tá O Avery ficou todo egípcio Só esse negócio de mumificação Que não era, sabe, voluntário É, estamos de volta à trilha As pegadas vão nessa direção Se prepara pra lutar Tô sempre preparada Pera aí, foi uma indireta pra mim? Não, relaxa aí Você relaxa Eu acho que esses caras não estavam prestando atenção Ah, nem sinal do centro O lugar é esse, mano Muito perto É bom demais atirar, velho Eu nem uso o Sniper aqui Porque você sente que tá na arma Vai, vai Tá E aí E aí E aí Vamos lá. A arma branca parece que é melhor que essa aqui, que é a dourada. Inimigos, lindade, não. Ele tá fudido! Droga, meu Deus! Droga! Droga! Vai até lá! A merda! Droga! 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 você ganhou, você dá um? não, eu vou fazer até agora o que é que o negócio você tá fazendo? é, eu sei que não tô pensando que só quero ir de outro site mas o outro site lá não deu certo não, agora eu vou colocar as bocas que falaram se fosse assim, o pessoal ficaria o dia inteiro fazendo isso eu não tearia ver a árvore de natal desse cara não tô vendo pegadas a gente deve estar num caminho diferente dos outros certo, vamos ver se a gente alcança com licença olá um tipo de chave eu já vi um negócio assim, mera de responder sobre o que você acha das marcas é do tio para os homens dele podemos usar chave para sair daqui isso é bom tem uns símbolos atrás vamos procurar uma fechadinha ah, não ah, droga eu tô bem fingiu de morto que fechou o olho para depois ah, droga ah, eu tô bem tá cedo, eu parei no meu lado, velho tá cedo, eu parei no meu lado, velho você vai explodir agora, é? não? e você aí? esse cara tinha sérios problemas de confiança nossa, nossa, nossa ok, eu já chega, né? mandou bem obrigado ah, não tão sinistro quanto os ossos pendurados mesmo assim, é meio sinistro mesmo assim, é meio sinistro é, talvez, três de dez eu diria quatro sério, quatro? tá bom é, outra armadilha é, e sem pegadas para guiar a gente ó, um dólar e cinquenta eu tô respondendo assim, tá escrito vamos ver se nada que eu tiver de novo, velho os símbolos correspondem aos desses postes ah, o tio mostrou para os homens dele como passar pelas armadilhas ah, o tio mostrou para os homens dele como passar pelas armadilhas que susto, filha da mãe mano, que som é esse? a minha caveira tá deitada ah, isso é muito bom, velho muito bom a minha caveira tá deitada embaixo dela na frente do queixo na frente do queixo então aqui vai ter e ali vai ter acho que o tamanho menor aqui pode ó, eu vou abaixar a exceção o outro ali é o que? o outro ali é o que? um barco? barco embaixo dele que pode aqui não pode será que dá pra ir de novo ou não? um boba não amor, não amor, não amor, não é legal deixa eu ver eu quero ver eu quero ver que ele vai por cima é lógico, você não sai da meia eu quero ver que ele vai por cima eu quero ver eu quero ver que ele vai por cima eu quero ver que ele vai por cima agora o barco é embaixo não, é em cima o barco é em cima pular aqui pode não dá pra passar de banal não? não deixa eu roubar não dá pra passar talvez nem é por aqui então esse aqui vai se proir amor, vira ele pro barco ó a caveira aí aí pode ir mais não? na frente embaixo dela que explode o barco embaixo é seguro agora a cruz a cruz é só do lado esquerdo e em cima é só ali não vai que cai é isso pode deixa eu ver se não pode a caveira a caveira a caveira embaixo e cruza embaixo pode os dois não pode não é o barco que pode os dois ah isso pronto na cara tem mais a saída é por aqui não é diferente ah são os restos dos homens do devem ser a gente sabe como a gostava de dar exemplo pros inimigos ele com certeza gostava de fazer múmias explosivas vamos com cuidado aqui fechadura chave espera pode ser uma armadilha é mas a gente não tem muita escolha só qualquer coisa se não não é é vai vai é é é é é é é é é Tá vendo? Bem, pelo menos a gente não explodiu. Tá mesmo? Ah, merda. Por acaso, você não trouxe uma faca, não é? Não. Mas aquele cara tem uma espada. Aqui, me ajuda a balançar isso. Aqui, você rolando igual uma cabrita aqui. Acabou rolando. Não deu um rolo. Você falou que precisava? É, porque quando você vai fazer esse jogador, o carro se trouxe, é fácil dar ação. Aperte um chip, o negócio que você vai lá pra trás. Não dá nada de coisa pra frente. Se acaso tiver que ir pra voltar, quer ver essa parte é engraçada? Deixa eu ver. Você decorou mesmo, hein? Obrigado, Capitão. É muito engraçado. É como nos velhos tempos, hein? Helena? Helena? Ei, ei! Helena, vamos! Helena! Hum... Meu... herói. Ah, não. Você não fez isso. Não! Isso não tem graça. Ah, você já fez muito pior. Nossa, eu quase morri do coração. Ah, deixa eu ver. Parece ok pra mim. Percebeu que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É, por tudo. Não, não, nem de perto. Nossa, você tá todo cheio de lama. Alguém já falou que você tem uma... ... ideia engraçada do que é romântico. É, eu acho que já me disseram isso antes. Awww, que cutifão. Aquilo é um galeão? É o que parece Mano, que ruim pra grudar Tem que esparmar Minha nossa É um cemitério de navios Acho que dá pra descer por aqui É, parece seguro Tão seguro quanto qualquer coisa nessa ilha Ih, não tem bala É Vem, a gente precisa buscar ele Tenho que chegar até a praia Ney, estão atrás de você Se protege, vai Cuidado, atirador Não, não Tenho que chegar até a praia Mano, eu tô sem bala de nada Não pode Mano, eu tô sem bala de nada Não pode chegar até a praia meu deus os caras acabam com meus cobertura e olha esse e aí e se protege vai Ah não! Nate! Nate! Tem o que chegar até a praia. Nate! Se protege, vai! Ah, droga! Sério? Sai daí! Tira a dor, a profissão! Vamos, Crow! Apareça! Dá a volta pelo lado! Ah, beleza! Ah, agora sim! Pode começar a rezar! Ah, quanto maiores, mais difíceis de derrubar! Tchau! Vamos! Podemos ir pelo porão do navio! Mata ele! Encontrei ele! Mata ele! Mata ele! Tudo bem? É... dá pra dizer que sim. Vamos procurar o seu irmão. Tá. Ei, dá pra passar por aqui? Ah, e pra onde foi o Sam? Ele foi pra lá! Ah, aí está a resposta. O som do Sam não tava bugado não? Casais baixos? Não! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Nossa! Ah, droga! Ele tá cercado! Ah, droga! Ele tá cercado! Que saco! Ei, não! Vem aqui! Eu acho que você tem limpo, desgraçado! Eu acho que você tem limpo, desgraçado! Que bom ver você, cara! Sim, agora que tal sair dessa porcaria de praia? Com certeza! Eu acho que você tem limpo, desgraçado, desgraçado! Não, não, não! A gente tá com medo, desgraçado! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não... Eu já comecei tomando a bazucada Ah, de novo! Ele está sem bala, avançar! Hazard, se protege! Merda! Ali! Do outro navio! Deixa comigo! Podemos passar por ali! Ah, merda! Ok, vamos! Vamos! Ah, droga! Nossos amigos voltaram! Tá bom! Acaba com esse notário! Vamos! 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 É uma coisa! Vamos! Não dá para conversar sobre isso? Valeu! Por aqui! Venham comigo! Nate, vem! RPG! Basta, o que você está dizendo? Pegá! Vamo acabar com vocês! Vamos lá! e aí E aí E aí e aí o momento assegura Eu tenho que dar o fora daqui Ele tá aqui! Água! Ah, merda Eu peguei ele! Merda Pega ele! Não devia ter feito isso Então é isso Você começa a lutar Você começa a lutar Você começa a lutar Foi assim Celunda Você é muito interessante Ah, ótimo! Droga, quantos caminhões você trouxe, Wraith? Não, 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 não. Ótimo Droga, quantos caminhões você trouxe, Wraith? Graças a Deus, lembrei-me embora Ah, velho, que troll Pulou 50 caras, depois que eu matei todo mundo, tudo junto Peraí, aquele mercenário tinha um RPG Onde é que ele tá? Ok Te peguei Obrigado pela saída Mas que merda, tem outro? Vamos lá A gente vai destruir esse carro, botar em RPG Pensa, pensa Escadas, as escadas É isso mesmo, eu vou me esconder aqui, não vão me pegar aqui, né? Acho que é seguro Ah, por quê, por quê, por quê? Ah Esses caras não desistem Para, paraí Ainda bem que você dirige tão mal Meu Deus Ah, cara Tem que ir, tem o que ir, tem o que ir Tem o que ir Tem o que ir É só continuar Droga Merda Sully Tudo bem, Nate Cuidado Me joga um RPG e dá um fora daí Pode deixar Ok, acabou a brincadeira Também se acaba com esses cretinos Deixa comigo Por Deus e liberdade, otário É, a sua vai melhor na minha cabeça Bom trabalho, garoto Valeu pela ajuda Tinha um RPG lá E se eu tivesse destruído esse carro antes de eu me seguir Por favor Hã? Tinha um RPG lá O que que será Se eu tivesse destruído dele antes de ele me seguir Acho que não vou deixar Você também é isso É, porque eu destruí um lá Aí tinha outro RPG no chão Dava pra ter matado esse aí também É dois tiros Vamos te ver, garoto É, bem na hora certa É, mas Não aguentava mais esperar notícias Ah não, ainda temos que achar a Sam e a Helena E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim Ouvimos as explosões, pensamos? É, tudo culpa dele Você salvou ele de novo? Como sempre Como você tá? Bem Bom, foi por muito pouco, mas Ele me ajudou Ei E aí? Como é que tá? Ah Uma bala raspou no meu ombro É E você? O rochedo Raspou na minha cara Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele Pra uma armadilha do Avery Boa Ei, olha Sobre essa coisa do Alcazar Ei, vamos deixar isso pra depois, ok? Tá bom Por onde? Na praia No outro lado da cidade Ok Bom, tomara que esse tumulto não chame a atenção Não sei Oh, oh Peraí O que tão fazendo? O que acha? Estamos dando fora dessa rocha Tá, a gente pode fazer isso Ou pode ir naquela direção Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery Nossa Quer dizer Rafe tem que dar a volta Mas a gente poderia Rafe, que se foda Ei, Victor Com todo o respeito Talvez a gente pudesse Você não sabe a hora de parar Estamos aqui pela mesma coisa Não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro Nós viemos por você E eu agradeço isso De verdade Mas tá tudo bem E nós temos vantagem Por enquanto Podemos fazer isso Nathan, qual é? Hã? Olha em volta Ok O Avery afundou Todos os navios Desta ilha Sabe por quê? Porque ele tava obcecado Em manter o seu tesouro Exato Sem se importar Com o que ia custar Pros outros Por que ele não queria Que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida Olha isso Ok Eu achei esse mapa da ilha Ok? É o navio dele Bem embaixo daquela montanha E é ali que tá o nosso tesouro E é pra lá que o Wraith tá indo agora mesmo Enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas Ok E se ele já saiu da ilha E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano Então vamos descobrir onde naufragou Ah, cara Há quanto tempo tomo atrás disso, hã? Você e eu Sem ofensa a eles Mas não entendem Na verdade, eles entendem Entendem mesmo Ok Vai por mim Eles já viram esse Tipo de obsessão antes Sam Não somos mais crianças Não mesmo E não precisamos provar nada Victor, cadê o avião? Por aqui Olha lá a aliança deles Você não reparou isso? Olha lá Ah, é depósito do jogo aí, Andy É, não É, não Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Pois é, pois é E se tiver Uma direita do shoreline perto do avião Não tem Como pode ter tanta certeza? Porque eles estão Talvez não terem dinheiro Atrás do tesouro Por aqui Ah, mas os dois tem trabalho, bom Aí está ela É bem lá embaixo Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas, mas Acho que temos que encontrar outro caminho Oh, meu Deus Bem, eu pulei de lá de cima Mas é muito alto Para subir de volta É, e se a gente botar alguma coisa embaixo? Me ajuda aqui, Sam Tá Vocês querem ajuda? Não, pode deixar A gente se vira Eu acho que o feedback é muito importante para os novos pacientes, né? Igual, por exemplo Ali que eu fiz para o nosso Instagram É para os nossos clientes, né? Para todos os clientes que vão entrar Analise o nosso Instagram Ver feedbacks Alguém viu uma saída? Pessoal, por aqui Pessoal, por aqui Pessoal, por aqui Então, acho que você trabalhar isso também no seu Instagram Fica bem bacana, sabe? Porque tem muita gente que tem Um pouquinho de preconceito E um pouco de dificuldade Ah, será que funciona? Será que não funciona? Então, seria legal A gente trabalhar isso também O cara fala a mesma coisa O que é que eu estou fazendo? Não, eu usei para paródia Se eu sei que ia falar isso Não é Luan, eu era para trás Estamos chegando E o Paulo estava fazendo Tão perto Tão longe Pera que tenha a hora certa Eu vou te chamar de pau pau Eu tenho que fazer o meu amigo Pensa aí Olha, eu vou te chamar aí Ok Eu decorei tudo desse jogo Literalmente tudo Tá bom? Tá Eu vou zerar o outro Ver que é assim Ok Victor, pode me dar uma ajuda? Deve ser Vai, Nathan Pronto A gente segura Aí você pula Consegui Lá vamos lá Ok Ok, estamos prontos Nossa, que engenharia impressionante Para um banco Segura aí Vocês estão bem? É Parece uma montanha russa Vamos lá, Nathan Certo, Nathan Você sobe Eu pego você Merda Pai, pula rápido Nate, me dá a mão Não, 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 não Droga É isso aí Sam Filho da puta Sam, vamos Certo Vamos, pula que eu pego você Vamos Não, 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 nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso Todos vocês É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo Temos que ir até o fim, Nathan Sam Me escuta Se fizer isso Eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Desculpa Sam 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 Hum Vitioca Teimoso Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo Qual é? Eu acho que ela tem razão É claro que tem Vamos lá Hum 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 Eu vou salvar ele E depois dar uma surra nele Certo Primeiro vamos tentar salvar ele O que que ele tá pensando? E voltou para trás, aí ela foi lá para a ideia. Vamos procurar a Ellie. Dá para passar pela parede com isso. Vamos! Aqui, a gente ajuda. Beleza. Ok. Certo. Tudo bem, viu? Isso não vai aguentar. Nick, vai! Não, não. Deixa comigo. Droga. Droga. E agora, como é que a gente vai subir até lá? E tem uma corda. A gente não tem tempo. Mandar corda. Essa corda resolveria o jogo inteiro. Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar. Luto com ele se for preciso, mas eu vou trazer ele de volta. Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida. E existe outro tipo? Não é justo. É? Alô, se a gente reveza. Mas nem se arrisque em pensar e não voltar. Eu te amo. Ela falou assim, nem pense em não voltar. Ela falou assim, a louça a gente divide, mas nem pense em não voltar. Ela falou assim, a louça. Ela falou assim, a louça. Ela falou assim, eu tenho vergonha. Ei, o que é isso? Pegadas. Sam! Ah, que droga! Garanto que ele já está bem longe. Vamos em direção à montanha sinistra, salvar o Sam e dar o fora daqui. É, eu vou dar risada disso tudo amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não faz isso não. Tem asco que o cara passa, hein? Minha nossa. Ah, o que é isso? Mais pegadas. Bem, vamos lá. Ei, Sam! A busca do irmão. Ok, vamos lá de novo. Nossa! Sam! A droga! A droga! A droga! A droga! A droga! A droga! Já escalei essa montanha inteira, dar uma volta nele pra ir dele. Nossa! Sam, se o Wraith e a Nadine não mataram você, talvez eu mate. Mata a droga! Ah, qual é? Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Ah, meu Deus, é muito mais difícil do que parece. O que é que você falou que eu trai no gorono? Eu tenho que pular, hein? Eu consigo! Merda! Droga! Consegui! Não sei como fiz isso, mas consegui! Meu Deus, é o navio do Avery! Acerto! Ah, ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Alguém aí? Não, ninguém? Ok Oi, Vicky Ok, tá bom Cadê o pai e a mãe? Tá, vamos achar Vai Jura? Tá, vou achar sozinho Ah, a comida tá toda aqui E nada aqui também Ok, acho que vou esperar então O que tá guardado aqui? Reduziu bastante a área de busca Ah, limpar aqui vai dar um trabalhão Que bobo Esqueceu as chaves Ele esqueceu as chaves Não tá dando Não tá dando As moções de tela de jeito Game Uau Sabia O que é isso? Século XVI De onde veio isso? Meio que deu medo Mas legal Oi? 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 Uau Meu Deus Nossa Henry Avery O roubo do Gunsway Peraí, vocês foram procurar o tesouro do Avery? Fala sério É o pai? Sei que paga esse magno Grandeza em pequenos começos O que é isso? Como assim? Ah, droga Droga Ah, você tá aí Oi? Tava te procurando O que tá fazendo aqui? Ah, procurando por você Vamos, o barco tá cheio Tudo pronto Legal, eu alcanço vocês em seguida Por quê? Ah... Eu preciso... Pegar... Qual é, Cassie? Ok Não fica brabo Ei, falei pra não ficar brabo As chaves Fala brabo Fala brabo Então... Então... O que você viu? Nada demais Bom, aquela foto de vocês com o Sully E os tesouros que pareciam espanhóis E uma escopeta Isso ia acabar acontecendo A gente devia contar pra ela Ela não tá pronta ainda Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca É, menos Desculpa Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário Ou pelo menos Um crânio prateado ali É, acho que eu é que não tô pronto pra isso Sério Nate Tá na hora de conversar É, tá na hora sim Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança Ela é mais velha que você e o Sam Quando começaram Isso é diferente Você sabe que é Ok, olha Se vocês fizeram alguma coisa estranha Tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha E posso saber, né? Bem grandinha Quantos anos tem mesmo? Ha, ha, engraçado Mãe? Tá bom Vamos ver Pra mim começou quando esse cara Ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível Ele parecia um mentiroso Mentiroso Mentiroso, mas gato É Não, nem tinha conhecido ele Ela já sabia Ela sabia Então um mentiroso disse Se patrocinar a viagem Te entrego o caixão de Sir Francis Drake Só pra constar Eu cumpri a promessa Você entregou a gente pra uns piratas indonésias Ah, fala sério Sabe que eu não tive nada com aquilo Olha, gente Esperaí Tavam dizendo que foram atacadas por piratas Depois de achar o caixão de Sir Francis Drake É isso? É É isso mesmo É nada Olha o respeito Duvido Melhor Tá bom Continuem Quer saber? Tá calor O barco tá pronto O vento tá bom Quer saber o resto da história? Então vamos pra água Vem? Peraí Como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade Não tava lá Só o diário dele Com um mapa pra E o dourado A cidade de ouro É o que diz a lenda Na verdade É só uma estátua Amaldiçoada Ah, não É sério É sério Mas depois eu explico isso Seguimos o mapa Vamos parar no meio da Amazônia 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 Só Não quero Vamos fechar Fechar Só Nossa Eu vou te entender Eu quero fechar a água Para, para Não vou parar Que eu tô com raiva Vamos Eu tô com você Tá morrendo O que? Porra O que? E o que? Granco Eu vou se mexer Nossa Esse computador Não tira a paciência Ai Ele arranca meus neurólogos Eu tô sem neurólogos Como é que a gente não fala Que você não tem? Ah não Ah não Ah não Ah Você vai puxar as fio tudo Amazônia Eu puxo só as tetas Porque sim Eu também Tomando su Não Cara Amigo Fazer uma fella Você não tem Eu tenho uma vácuo Está até doindo Onde está saindo? Está saindo Não tenho ido embora Já Latex Já fechei o rapo Já fechei muito Não foi não Não foi Acho que as negras Eu não sou a cara Fica os empolhos da vida Toma Ai eu vou cair Ai eu vou Que que é isso? Fecha a bola Eu vou te mostrar 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 A bicha é infernal Deixa eu fechar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar